Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda parte da nossa playlist de rap. Da minha playlist de rap, no caso, né? Então, como eu disse no outro vídeo, tinha muitas músicas, então eu resolvi dividir o vídeo em duas partes. Então, chega de papo e vamos para as músicas. Como eu disse no outro vídeo, eu não vou... Eu vou colocar as músicas em ordem aleatória mesmo. Não é por ordem da que eu gosto mais, da que eu gosto menos, da que eu sei cantar, da que eu não sei cantar. Porque tem algumas músicas que eu não sei cantar. Então, vamos para a nossa primeira música. Estamos transando de fato, que é da Líbia Cruz e o Djonga. Essa música é muito foda. Ele bagunça o roteiro e domina a cena Seu sorriso branco me deixa plena Por ele eu roubaria um ângulo, eu cumpro a pena Se ele me chamar de tanto, colo pro esquema Ele é mochada, eu não conto ao gema Nós juntos é problema de montão, deu o sistema Nas ruas ruas nos leões, bocas pra sienas No quarto tendo visões, planejando funções Novas constelações, das lemas mais sobre cenas Nossas partes tem perlonga medragem Sugestão pros reitos virem Pai, 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 pai Nossa parte tem perlonga medragem Sugestão pros reitos virem Pai, 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 pai Vamos para a próxima cortina de fumaça do Freud, Rodrigo Carter, Nissin. Abra sua cortina de fumaça que corta suas asas, não te deixa ir além. Abra sua cortina de fumaça que corta suas asas, não te deixa ir além. Vamos andar pelo vale das sombras, como validar as palavras dos homens. Como ignorar falsas promessas dos homens, a recompensa é o próprio direito de ter um sonho. Hoje eu não quero um tédio, prédio, com visão pra outro prédio. A próxima, também do Freud, Chuva, do pior disco do ano, do CD dele, o pior disco do ano. Música 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 Foda, 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 foda. A próxima é Negrudrama Parte 2, Neo, Jung, Buda e Regina. Música 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 Ela é branca e golosa, tipo uma galinha Roda a ginga, veja em nome, é o enjoado Na garrafa vem um dryer com skin Um adesivo, não mexa com o tornado A corneta chama um monte de zumbi E no frente roda um sample, mas retado Eu vejo o nego, vira a saia de Essa guima, destroso, vidro embaçado Patrocinha tem na capa o B&G Ela é robô, se pega no meu saco Se continuar não posso mais dirigir Nem vim, queira fuma do meu baseado Branca paga, raja da pala em mim Tatuagem de froni, nariz esforado Avisa pelas, giro, vai ter linguiça Chama todas essas loirinhas, puxa o rabo Pra eu filho, quem vai buscar? Se eu bolasse metade Na terra do 71, vivendo a vida no freestyle Ou até comprar um odd E esquecer do Fusca Não congestiona o WhatsApp Não aparece mulher de madruga Mas tudo vai, tudo vem bem Nem todos conhecem o e-mail Um tá sem locomotiva, outros amarrado na linha do trem Se a Larissa não me quer, tá bom também Não vamos sair de bike E nem apresentar pra ela o que aprendi no site Pra minha gangue um salve Pra minha carreira um marketing E pra garotas lindas que usa a capa do Tupac e minha TT Salmoza cabe oito E ela quer entrar também No Passat cabe oito E ela quer entrar também No Golzinho cabe oito E ela quer entrar também No Imenci Fox cabe oito E ela quer entrar também No Corsinha cabe oito E ela quer entrar também No Agile cabe oito E ela quer entrar também No HB20 cabe oito E ela quer entrar também No Combi cabe oito E ela quer entrar também Ai, cansei A próxima é do Da Favela Pro Mundo, ADL Tira os rastros da sala ADL é o terror Nossa tropa é o caô Tô a dite, eu botei ordem na casa Mas sou favelando igual Adriano Imperador Você não sabe onde nasce a miséria Você não sabe onde imperador Você não sabe o futuro do bandido Nem muito menos o passado do pastor Que devia, mas no fundo tu sabia Que mais cedo ou mais tarde esse dia Chega onde o pop ia voltar a recuperar Só o vestido previa sair do que via poder se empoderar O sonho parecia distante Tudo muda num instante Mas tu sabe o mundo é uma roda gigante Hoje eu tava ali na praça montando minhas barracas Hoje eu tô fazendo as malas e partindo pra Miami Vou treinando meu inglês, cheguei pro gringo e falei I love o quebrada Que se for pra palareta não representa a favela Nem dobrava a viela e saia da minha casa Respeitou o morador onde eu for Mas tem mano no morro rachando a cara Bem serve pra nem lomba lá que serve Faz de novo, serve pra estuprador Serve pra esses políticos, serve pra landelão Sua vida novela, geração Nutella Cês me deixam enjoado Puxando Just Beaver, tô acampando O Enem, vocês tão chegando atrasado Manda senhor detetive, sou um paisa do crime Por favor a dose de banha que continue Quando eu pego meu caderno eu mando eles pro inferno Depois acendo cigarro igual João Constantino Do nosso nada deles, do nosso nada deles Do nosso nada deles A próxima tá acabando, tá gente? Tá acabando. A próxima é Nego é foda, Freud Nego é foda Puxando Just Beaver Puxando Just Beaver Puxando Just Beaver Lúcifer Você não se sente o hamster Janela da alma Eu vejo o lado de fora da jaula Que a pele encapa, que a pele ruga A pele rasga Escuta se eu não gozar a fuga Culpa não serviu de nada Reparou que eu parei de parar Porque você acelerou num vício circular Diga-me mais sobre o trabalho Ele não faz pirar E Nelo que cheiro do dinheiro Faz respirar Com essa visão tão mil... Muito foda essa música também E a penúltima música é Deja Vu Também do Freud com Macalester Nunca sei falar esse nome Macalester Macalester As coisas queimam ao meu redor Eu sou fiel ao meu bem-estar Mal acompanhar é o melhor que eu faço Por isso eu preciso ficar só Sou livreiro natural da pele Encoragem amarga o suor no corpo Me fingir de mortão a estratégia O medo tempera o jantar do lobo Eu vejo o tempo lamber nos lábios Cortando os laços do presente Olhos na tabela como o Mike Jordan Novo Nike converte É como explicar pro impossível A ignorância é meio que um coma E lá no sol onde mora Satan Artistas solam, cabeças rolam Os homens fazem, garotas olham Meninas crescem, garotas moram Eu risco algumas rimas arriscadas Elas fazem, compensam o refrão Consideração As demais pessoas que confundem Sacado com satanismo Não é um serviço, é um feitiço Se souber me fala como é que eu me livro Me roubaram grana, me passaram a banda É a cultura deles desde navios A direita tá rindo dos nossos filhos A esquerda é só uma mesa de frios A política é velha, caixa de vidro Clássico escrito pasma em bombas e explosivos Música 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 E a última música Não menos importante É poesia acústica Hashtag 3 Capricorniana Pneppelström Santi, Thiago, Mec, Lorde e Maria Música 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 Música